Uma motocicleta com alerta de furto foi recuperada pela polícia militar de Apucarana. A moto estava abandonada na região central aqui da cidade, só que a história envolve um amigo do dono da moto. Quem vai contar pra gente os detalhes é o soldado Barbosa. Vamos acompanhar. A equipe foi acionada para deslocar ali nas proximidades da rua Gastão de Gal, onde teria um veículo com alerta de furto. Aí chegamos ao local, não tinha ninguém, aí fizemos verificação via sistema e foi constatado que a motocicleta foi furtada nessa madrugada e com alerta. Aí diante dos fatos, fizemos o acionamento do plantão do acidente, encaminhamos ela para a 17ª para que sejam tomadas as providências cabíveis, acionado o proprietário para que seja entregue para o mesmo. No boletim consta que o proprietário e o amigo estavam em uma festa, no momento que o amigo pegou a motocicleta sem o proprietário ver, fechou o portão e saiu com a motocicleta, tomando sentido ignorado. Aí ela estava parada no local lá, não sei o amigo que tenha deixado lá, inclusive ela estava travada. Confusão, né? O amigo pegou a moto, não deu notícias, desapareceu, o dono ficou preocupado, registrou um boletim, a moto foi localizada, agora os amigos que se resolvam, né? Pelo menos a moto estava inteira e o proprietário ficou feliz por reaver a motocicleta. A reportagem completa você encontra no nosso site, no TN Online.